Seguindo a nossa rodada de entrevistas com secretários da Prefeitura Municipal de Alto Garças, hoje nós recebemos o secretário de Administração, Hugo Borges, para falar um pouco sobre esta pasta. Secretário, primeiro, boa tarde para o senhor, bem-vindo, obrigado por ceder esse espaço, estar aqui na TV Rio Garças. Boa tarde. Boa tarde, Luiz. É um prazer estar aqui. Quero agradecer você pelo convite, agradecer também ao Tiago e toda a equipe da TV Rio Garças. Bom, secretário, é importante a gente falar aqui, começar esse nosso bate-papo, porque a gente sabe, a secretária de Saúde trabalha com a saúde, a secretaria de Educação, a Educação, mas em tese, qual é o trabalho da Secretaria de Administração dentro do Poder Executivo? Muito bem, Luiz. É uma ótima pergunta, porque muitos munícipes não sabem o que realmente faz a Secretaria de Administração. Hoje a Secretaria de Administração, dentre elas, temos vários setores. Um dos principais setores é o setor de recursos humanos. Hoje nós temos 563 servidores empregados em nosso município. Então é uma demanda muito grande. E nós estamos aprimorando cada dia mais o setor de recursos humanos, porque é uma pasta extremamente importante. Hoje também fizemos atualmente a implantação de 31 relógios pontos. Eu quero deixar bem claro que o relógio ponto, ele não é para tirar o direito do servidor, e sim dar o direito ao servidor. Antigamente nós ouvíamos algumas reclamações de servidores que cumpriam a sua jornada de trabalho, e depois chegavam ao final do mês e reclamavam que não receberam o que deveriam ter recebido de direito com horas extras. Então, por esse motivo, nós implantamos o relógio ponto, e também a exigência do Ministério do Trabalho. E, graças a Deus, o relógio ponto vem para somar, porque nós vamos dar direito ao servidor que o que ele cumpriu com a jornada de trabalho, ele vai ser pago efetivamente. Dentre a Secretaria de Administração, temos um setor também, que eu digo que é um dos mais importantes da Prefeitura, que é o setor de licitações e compras. No qual todos os tipos de aquisições, serviços, obras, todos passam pelo setor. Então, desde uma lâmpada que você, munícipe, troca, que o pessoal da obras vai lá trocar na sua rua, passa pelo setor de compras, até mesmo estão sonhados asfalto no bairro Novo Horizonte, no qual tem um processo burocrático mais necessário, que é feita a tomada de preço para a contratação da prestação de serviços. E tem que ser seguido um rito, conforme a lei hoje vigente. Então, é um pouco burocrático, leva algum tempo, mas é um rito que deve ser feito. Importante a gente mencionar também aqui, secretário, que a pasta de administração funciona como um filtro das demais secretarias, porque tudo para acontecer no município passa pela administração, é isso? Sim, justamente, Luiz. A secretaria de administração é um filtro das demais secretarias. Tudo quanto é tipo de aquisição ou serviço, passa pela secretaria de administração para fazer a autorização da despesa, juntamente com a assinatura do prefeito municipal. Então, ali mesmo nós conseguimos filtrar quais são as aquisições, quais são as compras, o preço realmente é o preço de mercado praticado, e isso é muito importante. Também quero informar que a secretaria de administração, ela tem uma parceria muito grande com o gabinete, porque nós que ajudamos na elaboração dos projetos de lei, que são enviados para a Câmara, e depois retorna para ser sancionado pelo prefeito municipal. Temos alguns projetos também que nós podemos apontar, que foram, do ano passado, de grande importância, como o reajuste dos profissionais da educação. Foi feito todo o plano de cargos e carreira dos servidores da educação, e onde obtiveram o reajuste. Também tivemos o novo piso salarial dos agentes de endemias, e os agentes de saúde, no qual também é uma classe que vem lutando há muito tempo, pela valorização, e o município de Alto Garças é um dos pioneiros a ser aplicado, essa valorização a eles. Também tivemos o reajuste dos plantões dos motoristas da saúde, os motoristas de ambulância, porque muitas vezes a gente pega, principalmente ali na saúde, são situações de urgência, e eles precisam ser bem remunerados, eles colocam a vida em risco todos os dias nessas estradas nossas. É importante a gente mencionar, como o senhor disse, a Secretaria de Administração faz esse contato junto, esse auxílio ao gabinete. Eu gostaria de perguntar para o senhor, como o senhor, à frente dessa pasta, tem sentido, esse contato entre poder executivo com o poder legislativo do nosso município? Sim, Luiz, boa pergunta. Hoje, eu estou na frente da pasta praticamente um ano e meio. Então, assim, quando eu assumi a pasta, tinha vários problemas, que graças a Deus, não, claro que nós não conseguimos solucionar todos, mas dentre eles era afinidade também com o poder legislativo. Então, graças a Deus, com a atual gestão, com os atuais presidentes que vieram do legislativo, nós temos um bom acesso com eles, e conseguimos trazer essa afinidade. Mas eu tenho certeza que esse ano, 2023 e 2024, nós vamos trazer mais a Câmara para perto de nós, porque eu sempre falo para os vereadores, que os nossos gabinetes do ex-secretário sempre estão de portas abertas a eles, não só a eles, como também os meios de comunicação. Então, eu acho isso importante, porque a gente não tem que ter restrições, não só para eles, também para a população, afinal, são vocês que pagam os nossos salários. Então, vocês têm todo o direito de estar nos nossos gabinetes, tirar qualquer dúvida, todos os processos licitatórios são públicos. Então, vocês podem acompanhar no site da Prefeitura os processos e as publicações feitas no Diário Oficial. E é importante a gente mencionar, já entrando no ano de 2023, falando de projetos para a pasta, e tem novidade, secretário, sobre o planos e cargos e carreiras. Gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre isso. É, nós temos, desde o início do mês de novembro, nós demos a ordem de serviço para a empresa estar elaborando o plano de cargos e carreiras. E, porque é tão sonhado, né, tendo em vista que essa lei é de 2011, a última atualização do plano, então já tem um bom tempo. E é um pedido dos servidores, né. Tanto é que quando nós procuramos a empresa para, a empresa que ganhou o processo licitatório para poder elaborar o plano, eles perguntaram o que nós queríamos, né. E nós queremos reajustar o salário de todos os servidores. Desde a auxiliar de serviços gerais até um cargo do poder executivo de alto escalão. Então, essa é a nossa ideia. Começar principalmente pelos servidores concursados que são de nível fundamental e médio. A ideia é ter um reajuste maior, né, dar uma valorização maior. E o nível superior dá um pouquinho menor valorização. Não que não mereça, mas que realmente, hoje em dia, ninguém consegue sobreviver com um salário mínimo. Então, mais uma vez, é a gestão, o prefeito, o municipal, a vice, é um pedido deles para valorizar os servidores. E a gente vai ser cumprido, né. Então, essa é a ideia. Eu quero aproveitar e perguntar para o senhor agora sobre um assunto que, inclusive, nós já trouxemos matérias aqui na TV Rio Garças, que é em relação ao CINE, posto de empregos aqui para o nosso município. Como que estão esses trâmites ali com o CINE para ser instalado aqui no nosso município? Ótima pergunta, Luiz. Até já estivemos acompanhando em algumas redes sociais, algumas críticas, né. E eu quero falar como todo órgão público, toda administração pública, não é fácil, não é do dia para a noite que se implanta ainda mais um órgão de expressão dessa. Não foi fácil, né, trazer o CINE para cá. Nós tivemos que fazer um estudo, né, da região, encaminhar até para a própria CETASC, em Cuiabá, e o Ministério do Trabalho, encaminhamos o estudo. E foi aprovado o CINE, né, a aquisição, a vinda do CINE para o nosso município. Com isso, nós contratamos um servidor, um gerente do CINE, né, que é o senhor Lucas Vieira. E até foi um pedido da própria CETASC que o contratasse o quanto antes para poder estar passando por treinamentos, né. O nosso servidor, Lucas, já passou por dois treinamentos, um em Alta Araguaia, e recentemente esteve em Cuiabá com uma outra servidora que vai compor o quadro do CINE, para poder estar se especializando. Tivemos alguns questionamentos nas redes sociais por que contratar um servidor se ele não está atuando. Essa informação não procede, ele está atuando sim, né. Ele foi fazer os treinamentos e ele nunca deixou de estar em seu local de trabalho. Atualmente, ele está fazendo um treinamento dentro do setor de compras, porque eu acho importante os meus servidores que atuam comigo, os meus colaboradores, eles... Eu faço com que ele passe em todas as... Dentro da nossa pasta, em todos os setores, para que também conheça como funciona a máquina pública, né. E o CINE, ele não iniciou ainda porque nós precisamos da homologação do Ministério do Trabalho em Brasília, e o Ministério do Trabalho, todos nós sabemos que mudou agora a gestão, né, do federal. Então, deu um pouco uma atrasada nessa homologação, mas já estamos em contato, eu estive com o prefeito em Cuiabá, semana passada, tivemos em contato com o senador Welo, tivemos em contato com o deputado Juarez Costa, federal, com o deputado estadual Nininho, no qual fez gestão em Brasília, e logo, logo vai sair essa homologação. É importante a gente mencionar que esse posto, o CINE, estando aqui na cidade, é muito importante para a população em geral. Mas, secretário, caminhando para o final, gostaria que o senhor fizesse aí as suas considerações finais, já agradecendo a sua presença aqui nos nossos estúdios hoje. Sim. Luiz, primeiramente, muito obrigado por nos ter dado essa oportunidade, né. Eu acho que é de grande valia nós estarmos aqui prestando conta para você, munícipe, porque, afinal, é você que paga os nossos salários de 563 servidores. Então, é o nosso dever prestar conta para vocês. E todas as secretarias vão estar passando aqui. E a gente já se coloca à disposição, para você, munícipe, para todo o grupo de televisão TV Rio Garças, para estar presente, sempre que precisar, a gente está à disposição do nosso gabinete para estar tirando dúvidas e passando informações. Obrigado. 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 Obrigado.